Para começar a comparação, o LG Velvet é um smartphone 4G Dual Chip com 16,7 cm de altura, 7,4 cm de largura e menos de 0,8 cm de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy M62 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,9 cm de espessura. Na parte da frente, o Velvet tem display infinito de 6,8 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do M62, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do Velvet, vem a câmera principal tripla de 48, 8 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do M62 traz câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Velvet foi lançado com sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o M62 veio com Android 11 e processador Octa-Core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 4.300, o Velvet tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 2 TB em slot híbrido. Do outro lado, o M62 conta com bateria 7.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Velvet são as câmeras com inteligência artificial, o botão Google Assistente e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do M62 são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. Demais, né? Veja agora as dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.